Bom, Dídimo, a gente vai acompanhar agora uma entrevista reveladora do piauiense Alfredo Alberto Leal Nunes, de regeneração. Ele foi vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, assumiu o comando da CBF várias vezes por conta das viagens do presidente Ricardo Teixeira. E em 94, o Romário teve prestes a não jogar aquela Copa. O Alfredo Nunes conversou com o Parreiro e o Zagaro chamou os dois para um jantar em um restaurante do Rio e disse Ele tem que ir, ele vai se ajuizar e ele joga a Copa do Mundo, porque ele é artilheiro, está marcando gols na Europa. Ele vai revelar agora para a gente como foi essa conversa com o Parreiro e o Zagaro. Confira! Bastante lúcido aos 92 anos, o piauiense Alfredo Alberto Leal Nunes, maior dirigente do futebol piauiense em todos os tempos, se tornou diretor técnico da CBF e vice-presidente da região Nordeste por 15 anos. Sempre foi visto como homem de confiança, o ex-presidente Ricardo Teixeira, e amigo pessoal, o ex-presidente da FIFA, João Avelange. Seu prestígio era tão grande na CBF, que no dia 12 de abril de 1989, entrou para a história do futebol piauiense. Trouxe para a Teresina, pela primeira vez, a seleção brasileira de futebol, que, sob o comando de Sebastião Lazzaroni, jogou amistosamente contra a seleção do Paraguai, onde venceu por 2 a 0, gols de Cristóvão e Vivinho, perante público de 60 mil pessoas no Albertão. Conversando comigo para o Arena Brasil, ele relembrou momentos da sua passagem pelo órgão máximo do futebol brasileiro. O senhor sente saudades da CBF, doutor Alfredo? Olha, essa pergunta é muito brava, né? Eu não sou saudade, não. Eu gostava. Agora, foi a época que eu trabalhei mais na minha vida. Por quê? Porque eu era vice-presidente e acumulava com o diretor técnico, que é o diretor de eventos, que é que organiza tudo. Então, tinha uma hora que eu era o presidente, quando o Ricardo viajava, vice-presidente e diretor técnico. Então, eu queria resolver mesmo. Mas a gente enfrentou com essa gana de nordestino e acho que tivemos um trabalho positivo. Muita gente não sabe, mas Alfredo Nunes interferiu diretamente na convocação de Romário para a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, onde nossa seleção foi tetracampeã do mundo. Marquei um almoço. Eu, o Parreira e o Zagalo. E lá no almoço, tomamos uma garrafa de vinho e ele disse, presidente, você tem algum assunto a tratar, porque isso não é comum. Eu digo, olha, Parreira, você não convocou o Romário. E o Romário abusou de fazer gol lá na Europa, né? Nessa temporada. Diz, presidente, não convoquei mesmo. Não vou convocar mesmo, porque eu estou com o grupo fechado. E o Romário é o cara que chega e complica tudo. É desagregador. Foge da concentração, rolo danado, de forma que não vou convocar. Não, veja bem. Mas ele é um goleador. Nós é que temos que ter competência de botar ele dentro da regra. Aí, até que, infeliz, eu vou convocar. Convocou. E aí, o Romário é muito bom para os amigos dele, da infância dele, quando ele era lá do honro. E aí, peguei um amigo dele do tempo de infância, moleque com ele. E você vai com a seleção. O cara quase morre de susto. Mas como? Digo, você vai tomar de conta do Romário. E um dia ele chegou para mim, o presidente do Mato quer dar uma saída hoje. O jogo era no outro dia. Mas duas horas da manhã ele está de volta. Então, não tem jeito, né? Foi. Voltou na hora. No outro dia fez dois gols. E aquele gol para o Bebeto fazer, né? Foi campeão do mundo.